Olá pessoal! Você pode até pensar que você não vai conseguir ficar bem, perder barriga, ter um corpinho. Eu vou te pedir uma coisa, pega o pau de vassoura, que isso vai ajudar muito nos exercícios que eu vou passar para você aqui agora. Dá um joinha, um positivo aqui embaixo no vídeo e vamos começar. Sobe os dois braços, estica até onde você conseguir e desce. Abdômen contraído, tá vendo? Isso. De novo, sobe e desce. Só isso, ó. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora. Inspira, estica para cá, o que você conseguir. Voltou, desceu. Estende bem o braço. Inspira, estende para lá. Voltou, desceu. Vamos repetir? Subiu, estica tudo. Faz esse esforço. Voltou e desceu. Continuadamente, troca o braço. Isso. Nós vamos começar com a parte superior. Nós vamos trabalhar o seu corpinho inteiro. Me segue. Garota na melhor idade, garoto ou iniciante. Se você está começando, faça esses exercícios. Deu. Maravilha. Pode pegar o pau de vassoura. Maravilha. Agora, olha o que você vai fazer. Primeiro mão. Ó. Certo? Isso. Pra cima e pra baixo. Maravilha. Pra cima e pra baixo. Mais um pouquinho. Maravilha. Aí, você vai juntar aqui as suas duas mãos. E vai torcer pra cá. E vai torcer pra lá. Com o braço bem esticado. Tá vendo? Ó. Não é isso? Ó. Ó. Braço super esticado. Vou ficar de perfil. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. E aí, você dobra a cintura. Dobra o tronco. Faz uma flexão de tronco. Isso. Tá conseguindo? Vai fazendo. E aí, você dobra a cintura. E aí, você dobra a cintura. E aí, você já está mexendo a sua cintura. O seu abdômen. Tá sentindo? Isso. Agora, vai acelerando um pouquinho. Vai esquentar. Aê. Continue. Torce o bracinho, ó. Ó. Torce pra cá. Torce pra lá. Chicado. Não dobra ele. Mais um pouco. Vai cansar. Continue. Deu. Respira. Isso. Agora, aqui, ó. Estica tudo. Volta. Isso. Dá uma abaixadinha. Só que essa abaixadinha, tem um detalhe. Precisa ser com o bumbum lá atrás. Se você me segue no projeto, mais de 60, você já fez isso. Você vai até onde você conseguir. E volta. Empurra o bumbum lá pra trás. Porque o seu joelho deve permanecer o tempo todo atrás da ponta do seu pé, quando você abaixar. Certo? Quando você fizer a flexão, o seu joelho deve estar atrás da ponta do teu pé. Vamos lá. Continue. Então, gente, o Mauro, ele tá fazendo um errinho que eu vou corrigir aí em você, se você estiver fazendo a mesma coisa que ele. Ele tá descendo muito as costas. Você tem que empinar o bumbum e deixar as costas em pé. Porque se você descer, é outro trabalho, é outra coisa. Esse exercício é pro seu bumbum e pro fortalecimento das suas pernas. Então, olha como ele deve ser feito. Levanta o peito e volta. Mauro, fica de perfil pra mim. Se ele descer muito as costas, é outro trabalho. O que que eu preciso que você faça? Tá descendo muito ainda. Olha pra frente. Abaixa o bumbum. Porque senão ele não trabalha as pernas. Ele vai trabalhar as suas costas, ó. Né? Pouco bumbum. Eu quero as pernas. Então, eu quero o bumbum lá embaixo, na sua medida. Tá? Ainda tá descendo muito as costas. Desce a perna. Isso! Estamos caprichando, gente? Capricha no exercício, tá? Deu. Já deu. Então, olha. O agachamento é pra trabalhar a sua perninha e o seu bumbum. Tá? Não é costas. É aqui, ó. Isso. Isso é uma coisa. E isso é outra coisa. Viu a diferença? Corrige aí. Maravilha. Próximo exercício. Ó o que você vai fazer. Você vai se esticar aqui do ladinho, ó. E vai levantar uma perna. De novo. Isso. Você vai tentar colocar o pau de vassoura no joelho. E quando você fizer isso, você vai puxar o umbigo pra dentro. Você vai sentir a contração abdominal. Tenta aí pra tu ver. Um pouquinho de força você tem. Você vai conseguir. Isso. Puxa e volta. Puxa e volta. Faça na velocidade que você consegue. Você pode fazer umas quinze vezes. Aí você dá aquela inclinadinha pro outro lado. Puxa e volta. Lembre-se que a velocidade é sua. Ah, o professor faz depressa. Eu não consigo fazer. O Mauro faz rápido. Eu não consigo fazer. Faça na sua velocidade quinze vezes. Quando você subir o joelho, lembre-se de puxar o umbigo pra dentro. Isso é demasiadamente importante. Conseguiu? Maravilha. Agora, você vai fazer um exercício que tá muito em moda. Start. Você vai segurar aqui, ó. Isso. E vai dobrar um pouquinho sua perna. Agora sim, você vai flexionar o seu tronco pra frente. Aqui, ó. Na beirinha da tua perna. Raspando a tua perna. Você vai até onde você conseguir. Isso, ó. Quando você subir, não estica tudo. Não faz isso. Continua um pouco. com um pouco a flexão da perna. Olha só. Você vai até aqui. E voltou. Vai até aqui. E voltou. É importante que você não faça isso, ó. Se você está com as costas curtas, você não aproveita o exercício, porque a postura não é a melhor, não é correta. O Mauro está um pouquinho, tá vendo, ó. Ele tem... Se forza. Ele tem um probleminha aqui, ó. Se você tem, pensa nos seus ombros e puxa os seus ombros pra cima. Fica aí, Mauro, pra ela saber. Desce. 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 Ficou. Ombro pra cima, Mauro. Mais. Agora empurra o seu peito pra baixo. Pra baixo. Subiu. Ele desce bastante. Se você desce pouco, não tem problema. É a tua medida. Depois, você vai evoluindo. Então, ó. Vamos supor que eu sou você. Eu vou descer pouco, ó. Eu vou lá. Como que eu faço pra empurrar? Sou o peito pra baixo e o ombro pra trás. Empina o bumbum que dá certo. É verdade. Empina o bumbum lá pra lua. Olha só. Vai. Beirando a perna, tá vendo, ó. Vai, ó o bumbum. Empina. Não deixa ele assim. Empina. Isso. É engraçado, não é? Mas você vai fazer corretamente, viu? Isso. Empina o bumbum. E volta. Desce. Tá bom. Pouco. Não precisa fazer um monte. Porque daí, você pode sentir dor nas costas, por exemplo. É um pouco. Agora, pra compensar esse, nós vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo no chão. Ah, só eu não gosto do exercício no chão, eu não me sinto bem. Faz na tua cama. Mas os exercícios aqui embaixo, é preciso. Tá? Faz parte pra que você tenha o resultado que você quer. Na sua casa. Vambora. Desceu. Isso. Mauro, senta aqui, com os pés pra lá. Nós dois vamos fazer igual. Olha o que você vai fazer. Sentou. Se você não consegue chicar a perna, senta com a perna dobrada mesmo. Não tem problema. Pega o pau de vassoura. Pega o pau de vassoura. Vai até onde você conseguir. E quando você voltar, agora sim você vai fazer uma curva nas tuas costas, ó. E vai voltar. Bem pouquinho. O que você conseguir. E lembre-se, cada pessoa tem uma medida. Depois de tanto fazer o exercício, você vai melhorar. É uma evolução e você vai sentir essa evolução. Mas tem que fazer, colega. Segura aqui. Vai lá. Isso. Você vai sentir um alívio nas suas costas. Agora desce um pouquinho. Bem curva. Agora deixa você ficar bem curva. Voltou. Pode dobrar um pouco as pernas. E o mal. Vai lá. E voltou. Ó, bem pouquinho. Pode fazer dez repetições se você quiser conseguir. Três. Ó, as costas, ó. Ó, a barriga. Empurra a barriga pra trás, ó. Pra lá. Puxa o umbigo. Desce. E voltou. Isso. Dez vezes. É o suficiente. Isso. Mais um pouco. Aê. Tá indo bem. Seis. Faça devagar, tá? Ó, olha. Olha o umbigo, ó. Sete. Você vai fazer abdominal. Você vai até fazer exercício pra braço. Sem forçar o pescoço. A ideia é essa. Tá? Deu. Respira. Agora, você vai deitar de vez. Ó. Deitou. Pernas dobradas. Até aqui tudo bem, né? O que que você vai fazer? Segura o pau de vassoura aqui, ó. Tá? E puxa essa perna. Com a cabeça no chão, ó. Puxa a outra. Isso. Esse pode ser um pouco mais rápido, ó. Porque você está numa posição comodada. E pode ter um número de vezes maior, ó. Um. Dois. Vinte vezes. Três. Quatro. Quando você puxar o joelho, contrai seu abdômen. Puxa o umbigo pra baixo. Puxa o umbigo pra baixo. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Puxa o joelho. Oito. Quatro. Seis. Feito. Nove. Vinte. Vinte. Respira. Maravilha. Eu vou dar o próximo enquanto você respira. Pra gente não perder o pique, ó. Ah, já deu uma joinha aqui embaixo do vídeo? Dá um clique no dedinho virado pra cima, por favor. Isso é bom pra nós podermos continuar com vocês. Agora você vai fazer assim, ó. Você vai levantar as duas pernas e vai deixar o pau de vassoura aqui, ó. O que que você vai fazer? Puxar as pernas e tentar colocar o pau de vassoura perto do seu joelho, da tua perna, certo? Do jeito que você conseguir. Ah, não consigo levantar a cabeça. Então faça só assim, ó. Puxa os dois joelhos. Tá vendo? Ó, tô puxando, mas eu tenho que puxar. Porque quando eu puxar o joelho, eu vou fazer força aqui naquela barriga baixa. Sabe aquela barriguinha aqui embaixo? Vai trabalhar esses músculos da sua barriguinha baixa. Agora você vai começar a perder barriga, fortalecendo o seu abdômen. Ó. Puxa. Puxa. Faça vinte. Respira. Depois você pode fazer mais vinte vezes. Mas com intervalo de respiração. E depois mais vinte. Tudo que você repetir três vezes vai ser excelente pro teu corpo. Você faz vinte vezes. Para. Descansa. Repete mais vinte. E aí, você faz de novo. A terceira vez. Mais vinte. Combinado? Tá indo bem aí? Sentindo. Ele tá sentindo. Agora eu vou fazer elevação do ombro. Tá sentindo, ó. Agora ele tá fazendo com elevação de ombro, ó. Veja bem a diferença. Ele tá subindo com o ombro. Você só não deve fazer força aqui. Porque no começo, quando a gente não tem força aqui, a gente faz força aqui. Lugar errado. Aí fica com o dor do pescoço. Então, o que que ele vai fazer? Mostra com a cabeça do chão, Mauro. Ele vai só puxar a perna. Mas ele tá fazendo abdominal a mesma coisa. Ok? Ele só não vai fazer força aqui. É claro que se ele tirar o ombro do chão, fica mais potente. Mas, pra isso, você já deve ter começado a treinar algum tempo. Entendeu? Aí você já tá um pouco mais adiantado. Ou adiantada. Maravilha? Obrigado, Mauro. Já deu por hoje. Seu treino está terminado. E você trabalhou o corpo. Entendeu? Maravilha? Beijo grande. Se inscreva no canal. Isso é muito importante pra você continuar com a gente. É só apertar aquele botãozinho e inscreva-se. Se você não conseguir, pede pra alguém te ajudar. Sempre tem alguém que sabe. Né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.